Aqui professor, essa aula é para artigo com extensão PGN. Vamos pesquisar de primeiro o que é PGN, tá certo, fechou? Essa tela aqui é do meu computador, não se espante se no seu vai ser diferente. Eu vou pesquisar aqui no buscador do Google O que é extensão PGN Eu vou aqui ó, file memo infos, aqui arquivo é quente, já vi antes Como abrir, o que que é, e aqui está O tipo do arquivo é Portable Game File E Iblemation é arquivo de anotações de partida com portabilidade Isso é Iblemation, né? O desenvolvedor, esse jogo de arquivo não está disponível É arquivo de jogos, o formato não está disponível aqui Vamos ver mais PGN, o formato é arquivo baseado em texto usado para registrar movimentos em uma parte de xadrez Também inclui o nome do evento localização data, rodada, nomes dos jogadores e o estado do jogo Mais informações As informações do cabeçalho de um arquivo presente são formatadas usando tag é aquela tralha, é o jogo da velha Após o cabeçalho a jogada do jogador se usou como move text uma síntese baseado em uma anotação o jogador padrão do xadrez standard audible notation e Iblemation Vai para o jogador de xadrez em PGN e pode ser usado para visualizar o arquivo de PGN Por isso que é portabilidade São vários arquivos que vão sair a leitura desse arquivo de extensão PGN Então essa é uma primeira parte do que eu tinha falado depois eu curto o resto Tá bom? Tchau 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 Tchau